E o Agricultura BR agora fala sobre soja, só que no âmbito internacional, principalmente norte-americano. Hoje mais cedo, exportadores privados informavam o Departamento de Agricultura norte-americano que divulgou vendas avulsas para a campanha 2018-2019 de soja. Veja na tela comigo que o volume foi de 146 mil toneladas, campanha 18-19, o destino não foi declarado para o Departamento de Agricultura norte-americano.